Olá, que alegria estar aqui para mais um vídeo deste canal tão inspirador. Eu estou super animada, ainda mais, nesse lindo lugar aqui na Praia da Joaquina. Eu sou a Dani Spiller e fica aqui comigo para a Cultividade de hoje, que vai ser um relógio de sol. E aproveita e inscreva-se no nosso canal. O relógio de sol foi o primeiro relógio a ser utilizado pelas civilizações mais antigas. Eles tinham essa necessidade para se orientar através do tempo. E era muito necessário para que eles conseguissem perceber os períodos de plantio e de colheita. Essa atividade é uma atividade muito simples. E você pode fazer em um dia de inverno, no passeio pela praia, como eu, ou num dia de verão, onde você vai ficar exposto àquelas belas paisagens por muito tempo. E aí nós vamos precisar, então, de um graveto de mais ou menos 60 centímetros. Pode ser um bambu ou o que tiver de haste aí com você. Até o cabo do sombreiro pode ser utilizado aí como ponteiro. E pedrinhas, essas pedrinhas eu achei aqui mesmo na praia. E sol, muito sol para fazer essa atividade. Afinal, é o relógio de sol. É um círculo com as pedrinhas como se fosse um relógio analógico. O relógio de sol indica as horas conforme a projeção de luz solar. É um dispositivo que não depende de trabalho mecânico. Prontinho o nosso círculo, como se fosse um relógio analógico. Então, vamos colocar o nosso graveto no centro desse círculo. A montagem do relógio a gente inicia sempre pela pedra aqui indicando o número 12 no nosso relógio analógico que aponta para o norte. A outra aqui, na sua direção, apontando para o sul, que seria o 6 no relógio analógico. Então, como nós estamos aqui, 12, 1, 2, 3, estamos 3 horas da tarde. O relógio apontou direitinho aí para o horário que nós estamos. Essa atividade, além de ser legal fazer na praia, como eu fiz hoje, pode ser feita também no quintal da sua casa e ir observando, hora após hora, o passar aqui das sombras pelas pedrinhas indicando as horas e assim observar todo o ciclo do relógio. Gostou da atividade de hoje? Deixa um like e até o próximo vídeo! Gostou da atividade de hoje?